As características e os sinais de uma mulher narcisista. A imagem da mulher narcisista tem estado mais presente e passou a requerer fortes questionamentos entre todos os debates envolvendo este assunto atualmente. O narcisismo que por muito tempo se apresentou quase que exclusivamente como sendo um transtorno ligado ao sexo masculino, aos poucos foi se descobrindo e se revelando que existem mulheres narcisistas muito mais do que se pensava ou se tinha conhecimento. É inegável que os homens narcisistas ainda predominam neste ranking, até porque o fator machismo está ligado e favorece muito, empurrando negativamente para que possam assumir esta liderança. Há quem defenda a tese de que os homens narcisistas apenas aparecem como maioria nessa escalada, tendo em vista que as mulheres os denunciam com mais frequência e têm menos preconceito em assumir a condição de vítima quando sofrem os abusos. Tal colocação poderá até ter um fio de verdade. Pois ocorre que o homem tem maior dificuldade em admitir que sofreu algum tipo de abuso, principalmente vindos de uma mulher, talvez seja mais uma vez o marxismo e as questões culturais falando mais alto nesta hora. Reflexão e luz em particular também defende e acredita nesta colocação de que os homens ainda lideram esta triste e infeliz estatística. Mas defendemos e acreditamos também que o número de mulheres narcisistas tem crescido e segue crescendo assustadoramente. A projeção da mulher em todos os segmentos da sociedade e a tão merecida e reconhecida a luta por direitos de igualdade nas últimas décadas, infelizmente acaba por ser confundida por uma parcela delas que vai enxergar aí um terreno fértil para expansão e o desenvolvimento do narcisismo. Mas seja maioria ou minoria, o fato é que isto não vai minimizar os danos e os horrores causados por uma mulher narcisista quando ela quiser arrasar com a vida de qualquer pessoa. Tanto o homem quanto a mulher narcisista irão apresentar em comum todas as principais características ligadas a este terrível transtorno, salvo alguns traços de formas de manipulação que são específicas para cada gênero. É justamente sobre as características e os sinais que a mulher narcisista irá apresentar que vamos falar especificamente neste vídeo. Aos poucos notamos que os homens começam a também se preocupar em tentar entender e a buscar por respostas por abusos sofridos nas mãos de mulheres narcisistas, e que acabam por atingir patamares alarmantes. É muito bom que isso aconteça também por parte dos homens. Pois podemos expor e conhecer melhor, e assim desmascarar cada vez mais estes vampiros abusadores, independente de que seja homem ou venha a ser uma mulher. Da mesma forma que no homem, a mulher narcisista não vai dispensar os traços ligados à grandiosidade, preocupação com o sucesso e poder, crença em ser a única e detentora de tratamento especial, de admiração excessiva por si mesma através do seu ego inflado, tomado da inveja e da arrogância, e o principal de todos os traços narcisistas. A total falta de empatia que vai estar presente na mulher narcisista na mesma proporção que no homem. Daqui por diante poderíamos descrever dezenas de traços e particularidades próprias do sexo feminino as quais são usadas como ferramenta de manipulação e abusos, mas vamos falar sobre alguns principais aspectos. Um deles está voltado principalmente para exploração da sensualidade e da sexualidade em grande parte das vezes. A mulher narcisista vai apostar na sua vaidade e na beleza física, quando as possuir e for notória. Existem também homens narcisistas que se utilizam deste mecanismo em várias situações, e isto é inegável, mas a mulher narcisista irá se apropriar mais fortemente desta forma de manipulação quando achar necessário. Ou melhor, quando perceber que todas as demais investidas e formas de manipulação já não estão sendo o suficiente o bastante para atingir o seu alvo e conseguir o que ela deseja. Nesta hora o jogo da sedução certamente será seu carro chefe e essa mulher não pensará por duas vezes. Mas esta forma de manipulação através da sedução ficará mais presa ao discurso do que na prática. A mulher narcisista vai se demonstrar super adepta da eroticidade, se deixando levar até para o lado da promiscuidade para atrair seu parceiro. Mas tal condição irá durar pouco ou não passará do discurso apenas. Em muitas das vezes não chegará às vias de fato. Não se tratará de sexo propriamente dito mas apenas um jogo de sedução intencional. Porque a maioria das mulheres narcisistas são viciadas apenas na sedução para ter a sensação de poder sobre o parceiro e nada mais. Elas serão eficientes para usarem destes artifícios quando querem conquistar ou arrancar algo de alguém. Como dinheiro, poder ou fama. Isso quando o parceiro tiver para oferecer. Quando ela percebe que está difícil para conseguir algo de você a mulher narcisista vai criar a escassez e abstinência ao sexo. Como forma de castigo e assim tentar reverter o quadro através da força emocional. Ela vai querer deixar a sensação de que você poderá perdê-la a qualquer momento e que ela é muito desejada por outros homens, mesmo que não seja verdade. Muitas vezes se fará de santa, mas não se enganem. É apenas mais uma extensão do jogo de manipulação. Estas características ficarão muito explícitas quando você conversar por redes sociais mais intimamente. A mulher narcisista usará o sexo simplesmente para te manipular e te controlar, mas depois que você tenha caído na armadilha, será cada vez mais raro e poderá até acabar com o tempo. Dentro desta categoria, mas sem querer generalizar, vai se encaixar aquelas mulheres jovens que se envolvem com homens muito mais velhos do que elas, muitas das vezes numa proporção de idade até três vezes a idade dela. Tudo dentro de um jogo de puro interesse. Uma segunda hipótese é quando a mulher narcisista não possuir tantos atrativos físicos e sensuais convincentes como ela desejaria, e caso ela dispunha de uma situação econômica razoável, ela poderá explorar outros caminhos de sedução ligados a esta condição. Como facilitação financeira ou favorecimento de influência a favor do seu parceiro. Como por exemplo se propõe na facilitação de um bom emprego ou trabalho por meio do seu apadrinhamento. Ou em qualquer outro segmento no qual ela tem alguma influência. Mas tais favores poderão nem se concretizar, ficando apenas nas promessas e caso se concretize, você terá um preço muito alto a pagar lá na frente. Pois após te descartar ou se a relação acabar por qualquer motivo, ela vai usar o caminho inverso de influência para desconstruir o seu sucesso. Quando a mulher narcisista não te expor de nenhum destes fatores, ainda restará manipulação através do uso da falsa bondade, pois irá dispensar um cuidado excessivo com você, quase que maternal para com o seu parceiro. Mas será um cuidado enganoso. O verdadeiro morde e assopra. Dirá que você é especial e a melhor pessoa que ela já conheceu durante toda a vida. A mulher narcisista vai envolver seu companheiro dizendo que fará de tudo para ele mas pouco fará. Será apenas um jogo de manipulação para conseguir o que ela quer e nada mais. Quando não conseguem o que espera do parceiro se tornarão vingativas e serão tomadas por um ódio desproporcional. Aliás o pior tipo de mulher narcisista são as vingativas. Farão tudo de caso pensado no decorrer da relação para colher informações sobre a sua vida e usar contra você mais adiante quando ela precisar. Muitas vezes se passará de pessoa frágil mas de fragilidade não terá nada, mas sim a maldade e a sede de vingança que mais cedo ou mais tarde virá contra você e da forma mais extrema possível. Neste quesito vingança a mulher narcisista irá superar o homem sem sombras de dúvidas. Você viu aqui neste vídeo que a mulher narcisista possui todas as características encontradas de forma geral também no homem narcisista, como jogo de manipulação e abusos. Mas com três modalidades próprias delas muito marcantes. A sedução através da sensualidade e da sexualidade. A sedução e manipulação através da sua posição social e seu poder aquisitivo e por fim a falsa bondade quase maternal da mulher que facilmente se transformará em ódio e motivo de vingança, diante de qualquer mínima contrariedade. Obrigado por assistir, deixe seu like e compartilhe se você gostou deste vídeo. Não se esqueça de fazer a sua inscrição neste canal e deixe o seu comentário. Reflexão em luz sempre com você.